Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Alexandre do Brasil e hoje vamos falar sobre Jorgen, o novo counter do Corvo Altar. Então, Leopard Jorgen curta todo mundo na equipe de inimigos, fazendo o inimigo mais forte o target da equipe de inimigos. O dano físico que tomou por heróis na equipe de inimigos vai ser redirected ao target do curso por 10 segundos. Então, eu tenho notado que quando o Jorgen usa sua habilidade especial, ele também usa o Leopard e você vai ver a palavra redirected aos inimigos. Isso significa que todos os danos físicos estão redirected ao último inimigo, então se o último inimigo é o Altar, então tudo o dano físico vai para o Altar, então se você usa heróis que dão, você pode ver todas as diferenças, se você usa heróis que dão dano na área, como Galahad, Ginger, Artemis ou outros heróis que dão dano na área, então todos os danos vão ser redirected ao Altar e o Altar receberá danos. E eu também percebi que o Altar tem armadura de Corvus, então o Altar reduz os danos, ok, com a armadura de Corvus, então eu acredito que o Corvus vai receber uma espécie de armadura e também o Morrigan, depois desse desagradio vai receber uma espécie de batalha, então agora você vai ver a diferença aqui, agora Galahad, Galahad pode fazer danos no Altar e ser forte contra Corvus, mas, claro, eles precisam estar com o jargão, então o jargão agora é um dos heróis mais importantes neste jogo, novamente, e vamos ver na batalha como funciona, em Porto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto